Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um cover da Isadora Pompeu, O Nome de Jesus. Espero muito que vocês gostem, curte esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito, você que se inscreveu, muito obrigada, seja muito bem-vindo e bora pro vídeo. Fala meninos e meninos e meninos e meninos e meninos. Tu aos pés, alta, todos os planos, Deus, hoje eu entrego a Ti, toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva neste lugar, em Tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus. O som do céu, vamos ouvir, sopra Teu vento suave, hoje aqui vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em Teus braços vou me entregar, os meus medos, deixo os pés, alta, todos os planos, Deus, Deus, hoje eu entrego a Ti, toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva neste lugar, em Tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus. Deus, o som do céu, vamos ouvir, sopra Teu vento suave, hoje aqui vou declarar o único nome que salva, O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós Manda tua chuva neste lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é santo o Deus O som do céu vamos ouvir Sobra teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Vem sobre nós Manda tua chuva neste lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é santo o Deus O som do céu vamos ouvir Sobra teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus No meu Jesus 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 Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não canto muito, muito bem Mas eu vim trazer o que eu sei cantar O que eu sei fazer E eu senti de Deus de trazer esse louvor E é isso, tá bom? Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau